Cheguei com mais um Carresponde, na verdade eu acho que eu só tive um Carresponde nesse canal há séculos atrás, mas eu vou deixar ele tanto aqui nos cards quanto no box de descrição. A gente selecionou algumas perguntas, com a ajuda da Cris aqui também pra ser um pouco imparcial. Eu pedi pra vocês me perguntarem coisas diferentes, então o critério foi mais ou menos isso. Perguntas mais criativas, mais diferentonas e também as que mais se repetiram. Lembrando que tem muita coisa de patinação que foi perguntada lá, que eu já respondi em vídeo. Então todos esses que respondem essas perguntas estão ali no bloco de descrição pra não ficar muito repetitiva, beleza? Então vamos lá, porque tem muita pergunta. B bizarro, que eu sei que é a Beatriz, que inclusive tem um FC, eu selecionei uma, tá B? Se você pudesse, qual superpoder você teria? Eu acho que eu teria o poder de colocar mais tempo nos dias. Eu pensei naquele superpoder, ver o tempo em câmera lenta, mas isso não ia adiantar. Ah, eu quero tempo correndo normalmente, mas eu queria que tivesse mais horas no dia. Beijo B. A. Fanchiote, Fanchiote? Desculpa se não sei pronunciar seu sobrenome. Camille, quase minha chará, inclusive com dois L's, perguntou. Como está sendo a revolta do canal? Eu acho engraçado a analogia que eu consigo fazer com esse revolta que ela fez. Porque teve muita revolta por parte de algumas pessoas que me seguiam com a volta do meu canal. Então o seu revolta acabou servindo. Mas, no geral, está sendo mais fácil do que eu imaginava. Nick Nick perguntou. Qual o seu maior ídolo? Se você pudesse passar um dia com ele ou ela, o que vocês fariam juntos? Chata de galocha, Lu Ferreira, que me acompanha já está careca de me ouvir falar isso. E se eu tivesse um dia com ela, o que eu faria com ela? Eu gravaria um vídeo. Gabi Locke. Quem é Cris? Como assim? Quem sabe quem é Cris? Coloca aí nos comentários. Diana Simões. Diana, um beijo pra você. A Diana também está sempre presente em tudo. Prefere doce ou salgado? Doce. Aí aqui, veio a primeira pergunta polêmica deste cá responde. A Gassi Arndt me perguntou. Você namora cá? Daí a pouco, lendo os comentários, encontrei a... Gassi por Manuela. Você nunca toca no assunto. Namorado, animal de estimação, casa própria. Você tem vontade de ter? Já tem? Sei que muitos como eu têm essa dúvida. Você mora com a Cris? A Cris mora com você? De quem é aquela casa? Cadê seu namorado? Etc. Achei o máximo essa pergunta, Manu. Então, eu nunca toco nesse assunto que vocês nunca perguntam. Simples assim. Mas, não tenho problema nenhum. Eu ia abrir pra vocês, caso vocês queiram saber. E mais pra frente, eu ainda encontrei o seguinte comentário. Mariana, por que você quase nunca mostra seu namorado? Essa tá ligada, porque ela só sabe, né, que existe uma pessoa. Ou existia. Então, gente. Eu, na verdade, tinha um noivo. Não era nem namorado, era noivo já. Quem me acompanha de verdade sabia da existência dele. Porque, na verdade, a gente já tava junto há quase quatro anos. O canal tem três. Então, quando eu comecei o canal, eu já estava com ele. Inclusive, ele aparece. Aparecia, né, eventualmente. No Instagram. E no canal também já tem vídeo com ele. Ele aparecia em bastidores, enfim. Mas, realmente, nunca foi uma coisa que eu escancarei. Essa exposição e essa coisa que eu crio com vocês. Essa amizade que eu tenho com vocês, mais propriamente dito, é nossa. Algumas pessoas não se sentem confortáveis em estar se expondo, em estar aparecendo em vídeo, em estar aparecendo em stories, ou seja lá o que for. Ele não ligava, mas ele também não era aquela pessoa que tava fazendo questão de estar ali na frente da câmera. Quando eu sinto que a pessoa tem esse tipo de comportamento, eu não fico expondo ela o tempo todo. Por questão de respeito mesmo, assim. Eu tento não expor tanto. E é, então. Então, eu não tenho mais. A gente terminou no final do ano passado. É uma coisa relativamente recente ainda. E é isso. Acho que até era uma coisa que eu tinha que compartilhar em algum momento com vocês. Ainda mais as pessoas que realmente me acompanham. Ele também não aparecia explicitamente aqui. Ninguém perguntou. Então, eu não vi muito motivo. Mas, já que vocês perguntaram, essa é a verdade. Eu era noiva, mas o nosso relacionamento acabou faz quase três meses. E a outra pergunta que a Manu fez, né. Casa própria, tal. Eu tenho vontade de ter casa própria, claro. Mas, eu confesso que eu não tenho pressa pra isso. A casa que eu sempre mostro aqui pra vocês é da minha mãe com o meu padrasto. E eu moro aqui com eles. Não tá incomodando, né, mãe? Não, não tem pressa nenhuma. Ela também não tem pressa que eu saia de casa. Pra quem não me acompanha aí, eu já morei sozinha três anos e meio, né. No Rio de Janeiro. Foi legal, foi bem bacana. Eu dava conta, mas é muito difícil. E, por exemplo, hoje em dia aqui com o canal, eu trabalho 24 horas por dia. Então, eu tenho muita ajuda da minha mãe. Ela faz almoço, entendeu? Ela faz mercado. A comida e os produtos de limpeza que antigamente eu tinha que ir toda semana no mercado comprar aparecem magicamente na minha geladeira. Mãe, muito obrigada. É uma mão na roda maravilhosa. Eu ganho muito mais tempo pra trabalhar. Então, por enquanto, eu não tenho pressa de sair de casa. Se eles não me expulsarem, eu vou ficando. E qual foi a outra pergunta que ela fez? Ah, de animal de estimação. Eu já tive uma cachorrinha. O nome dela era Tininha. Eu ganhei ela com uns 10 anos. 9, acho, né? E ela morreu com 12 anos de idade. Foi complicado pra gente, né? A mãe nunca quis. Eu queria. Aí, a gente morava no Mato Grosso na época em casa. A mãe falou, ah, ok. Vamos ter então um cachorrinho que a Camila quer tanto. Porque ela ficava no quintal. Então, era super tranquilo de cuidar dela. Eu não tenho mais expectativa de ter. A mãe já nunca foi muito fã. Eu, na minha vida, na correria, não daria conta de cuidar de um cachorro. Não tenho tempo pra cuidar de uma outra vidinha no momento. Aí, vocês sempre veem no Stories, né? O da minha madrinha, o Théo. Ele é um maltês lindo, maravilhoso. Que vocês me ajudaram lá pelo Instagram. Escolher o nome dele. Toda vez que eu vou pra lá, eu acho ele um xodózinho. Ele é super educadinho, igual a minha era. Quando eu vou pra Londrina, eu vejo o Théo. Já fico feliz. E por enquanto é isso mesmo. Porque eu não conseguiria ter um cachorro hoje em dia. Gassi ainda perguntou, você pretende casar e ter filhos? Sim. É um sonho que eu tenho. Não tenho previsão, mas é um sonho sim. Eu tenho vontade de casar. Quero ter dois filhos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Você fez muitas perguntas interessantes, Gassi. Se fosse receber uma proposta para ser modelo, você aceitaria? Então, eu já fui modelo. E eu já fiz trabalhos como modelo até recentemente. Mas quando eu era pequena, eu fui modelo mesmo de fazer book, de estar agenciada. Eu fiz propaganda de TV. Eu tive vários casos, assim, muito interessantes. Que se vocês quiserem, vocês me perguntam aí. A gente fala mais sobre isso no futuro, porque senão eu vou me estender muito. Eu fiz várias coisas legais. Inclusive, pra quem mora em Curitiba, sabem o Shopping Cristal? Agora eu vou entregar um pouco a minha idade, né? Eu fiz o comercial de inauguração do Shopping Cristal. A Mariana perguntou, se te chamassem para ir patinar em outro país, você iria? Ítalo perguntou, você gostaria de atuar em um filme com patins? Sara Marques perguntou, você ganha dinheiro com a patinação artística? Um beijo, Sara. Eu ganho dinheiro com a patinação artística, porque às vezes eu dou algumas aulas. Eu presto consultoria pra quem quer ajuda pra comprar patins. Então, digamos que isso também faz parte da patinação. Eu dou curso, eu ganho dinheiro com a patinação dessa forma. Mas, eu já vou avisando, que eu sei que tem pessoas que tem essa curiosidade. Patinação é uma profissão bem grata, tá? Eu acho que, tipo, ninguém fica rico com patinação, né mãe? Eu não conheço ninguém ter ficado rico com patinação ainda. Tiele Pietra perguntou, como você perdeu seu bebê? Conta pra gente como foi seu primeiro beijo. Achei bonitinha essa pergunta. Vocês nunca perguntavam um negócio desse pra mim. Meu primeiro beijo foi com 13 anos. Eu achava que tava meio tarde já, porque quase todos os meus amigos já tinham beijado na boca, só eu que não. Nossa, agora que eu tava lembrando qual é o significado de bebê. Quanto tempo eu não falava isso. Jesus. Foi num passeio da escola. E confesso que não foi nada muito especial. Espero que a pessoa que foi ainda não tava assistindo. Mas foi um passeio da escola que a gente fez pra um parque aquático. Ai, queimaceira essa história. Eu já tava sofrendo essa pressão de todo mundo já ter beijado na boca. Eu tinha curiosidade, não sabia como era. Aí a gente tava uma hora, um monte de gente lá na piscina. E começou a formar vários casaisinhos. E veio esse menino, que era uns dois anos mais velho que eu. Umas duas turmas mais à frente. E ficou ali, tipo, pegando na minha mão e não sei o que. E eu achei que se eu não ficasse, tipo, pegando na mão dele ou não sei o que. Eu ia parecer muito criancinha envergonhada, sabe? Então eu fiquei ali, tipo, ah tá. Dá a mão, faz uma brincadeirinha ou outra, não sei o que. Daí a pouco eu sei que ele me abraçou. Falei, vixe Maria. Aí se formaram uns três casaisinhos, assim, nessa piscina. E uma menina foguenta da minha turma. Tava do lado de fora da piscina. Ela falou, gente, no três eu quero... Os três casais se beijem. Eu falei, ó tá. Aí ela contou, um, dois, três. E, tipo, os outros dois casais se beijaram. E eu, tipo, olhei pra ele e abracei, tipo, não. Eu nem tinha certeza que eu queria ficar com ele. Falei, não, não. Aí eu pensei, cara, tô aqui, tô curiosa. Ah, aí beijei. Então foi assim, ó. E aí foi engraçado, porque, tipo, eu beijei ele um pouco. Eu achei muito estranho. Deixa eu falar que eu achei muito estranho. Depois eu fui descobrir que o beijo dele era bom. Vou escancarando toda a história mesmo aqui, viu, gente? Viu que eu não tenho papas na língua. Detalhes, sorte. Não tinha te contado os detalhes, sorte? E aí eu fui pro banheiro e fiquei lá o resto do passeio. Sorte que eu já tava no final, porque eu tava morrendo de vergonha. E aí veio um monte de gente, Camila, e aí? Gostou, gostou. Gente, por que vocês perguntam se outra pessoa gostou? É constrangedor. Eu não sabia com o que comparar. E eu fiquei... E também não ia falar também, né? Que coisa mais feia. Ficar falando se gostou, não gostou do beijo do menino. E aí eu fiquei ali meio sem graça até chamarem pra ir embora. E eu fui embora. Eu fui correndo lá pro shopping quando eu cheguei em casa. Mãe tava fazendo um negócio lá de aventura tal no shopping. Eu fui correndo lá pra ela e contei mãe e bajei. E no que eu contei pra ir pra ela tal, eu virei. O menino tava ali. Eu cheguei e cumprimento ele tipo no rosto, tal. Eu falei, ah, você fugiu de mim, não sei o que. E eu, ah, não, é que chamaram pro homem. Foi isso. É o primeiro beijo. Aí em seguida veio uma pergunta parecida, no mesmo night. Amor sobre rodas. Você já teve um namoradinho na infância? Conta como era. Eu tinha um namoradinho de infância quando eu tinha uns 8, 9 anos. Que era o Guilherme. E a gente estudava na mesma turma do colégio. E a gente era muito tímido. Então aquela coisa, sabe? A gente quase não dava a mão. Tinha uma prima dele que andava sempre com a gente mais velha. Ela tentava fazer a gente dar selinho. Nem selinho a gente deu, gente. Porque eu morria de vergonha e ele também. Ela tentava juntar a gente pra dar selinho e a gente baixava a cabeça. E em aniversário me chamavam pra ficar batendo palma do lado dele. Aí batia a foto de nós dois. E o pai dele era cantor sertanejo na época de uma dupla sertaneja. Daí a gente ia no show, né? A mãe me levava no show. Daí a gente ia nos bastidores. Era bonitinho. Era bonitinho. A Nath Estrelizar. Mas eu sei que seu nome é Nath. Não é Nath? Porque as vezes conversa muito. A Nath tá sempre comentando em tudo lá no Instagram. Perguntou. K, cite um top 5 melhores momentos de 2017. Um beijo, Nath. Primeiro. Evento que eu fiz pra Disney. Gente, amei ter feito aquele evento pra Disney. Zerei a vida, né gente? Vamos combinar. Fiz um trabalho pra Disney. Segundo momento topster que veio logo em seguida. Eu dei uma palestra no Festival Pet. Fui dar palestra sobre influenciadores de nicho. E foi muito legal. Era uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Foi numa mesa redonda com outras duas influenciadoras. Então foi muito legal. Foi uma honra. Foi lá em São Paulo. Nossa, foi incrível. Viajei mais um bate e volta pra São Paulo pra fazer essa palestra. Fiz a palestra de patins. Aliás, eu tenho um vlog aqui no canal mostrando os bastidores desse dia. Eu vou deixar aqui e lá embaixo também esse vlog que mostra o dia que eu fui fazer essa palestra. Eu tenho vlog também do trabalho da Disney. Também vou deixar no bloco de descrição. Enfim, top, né gente? Deve uma palestra. Gostei muito. Santiago do Chile teve essa viagem aí louca que veio de uma hora pra outra. Essa viagem foi uma surpresa na minha vida. E teve que ser resolvida, tipo, em três semanas. Foi uma aventura. E foi incrível. Eu amo viajar. Qualquer um que me acompanha sabe que eu amo viajar. Amo viajar. Não preciso nem explicar como eu amo viajar. E gosto muito de sair do país também. Adoro vivenciar uma outra cultura realmente. Uma outra língua. Eu acho super legal. Nossa, foi uma experiência incrível. Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional sem meus pais, assim, sabe? Com uma amiga. Então, nossa, foi muito legal. No começo do ano eu fui pra Bahia. Mais uma viagem aí pra conta. Foi muito legal ter ido pra Bahia. E eu fiquei no Iberostar, na Praia do Forte. Inclusive, eu filmei pra vocês, mas nunca postei. Se vocês quiserem que eu poste, coloca aí nos comentários. Porque é antigo, mas eu adoro postar vlog. Então, se vocês quiserem o mesmo antigo, eu posto pra vocês. Então, temos duas... Não sei, bateu bobeira. Que eu acho que eu filmei demais. Aí, eu tinha aquela insegurança porque eu achava que vocês só queriam ver patinação. Aí, eu não postei. Porque eu me sentia limitada dentro do meu canal. Você vê? Por isso que eu precisava dessa mudança. Que mais que tem aí, tipo... Uhul! Trabalho de florir. Ah, é! Verdade! Isso foi muito legal. Uma empresa me contratou pra montar e apresentar uma apresentação com mais algumas patinadoras lá em Florianópolis. E foram duas apresentações. Então, vocês viram alguns detalhes no meu Instagram. Como era um evento pra uma empresa, eu não filmei pra vocês, né? Porque era uma coisa privada. Mas eu mostrei no Stories. Quem me acompanha no Stories tem dessas vantagens. Foi uma coisa total na minha responsabilidade. Eu achei super bacana. Eu que juntei as meninas. Eu e elas, né? Elas me ajudaram bastante também. A gente que montou as coreografias. A gente providenciou as fantasias. E a gente fez duas apresentações em Florianópolis. E foi muito legal. Então, foi um trabalho top. Claro, é que eu esqueci de um. Quando eu li essa pergunta, foi a primeira coisa que me veio à cabeça e eu esqueci. Porque, na verdade, eu tava pensando... Nossa, no dia 1º de janeiro, eu virei 50 mil no canal. E eu amei. Só que eu também virei 100 mil inscritos ano passado. Os 100 mil inscritos foi ano passado. Então, foi incrível. Então, foi aí um top 6. Top 7. Porque 50 também foi legal. Então, top 7 pra vocês. Que idioma você tem vontade de aprender? A Nath também perguntou. Francês. Morro de vontade. Rodrigo Branco perguntou. Entre gravar um vídeo que gostarias muito de gravar, ou ir ver ou participar num campeonato de patins, o que escolheria fazer? Eu já tive que fazer essa escolha, digamos assim. Eu e a Cris, a gente fez o duo num campeonato. E, teoricamente, a gente ia competir de novo no seguinte. Eu tava sentindo que eu não ia conseguir participar daquele campeonato. Aquele trabalho da Disney era exatamente no dia que seria a nossa competição. O trabalho da Disney faz parte aqui desse meu negócio, né? De gravar vídeo, YouTube. Imagina, gente. Eu já competi minha vida inteira. Essa aqui é a minha coisa do momento. Já fiz essa escolha uma vez. Continuaria fazendo, principalmente pelo fato de que eu já participei de muitos campeonatos. UFC K Guerra Princess perguntou. O que mudou na sua vida depois que você fez a consultoria de imagem? Gente, achei essa pergunta muito interessante. Talvez eu discurse um pouco mais do que deveria aqui. Mudou muita coisa. Comentei já em alguns vídeos, né? Vou tentar ser um pouco mais resumida. Mudou tudo dentro de mim. Isso foi bizarro. Eu esperava uma mudança externa pra representar o que tava dentro de mim. Mas eu descobri que eu tava mais perdida por dentro do que eu achava, entendeu? Então eu me encontrei. A consultoria de imagem me ajudou a entender o que eu queria. Ó que louco. Mudou a forma de eu me ver. Mudou meu pensamento com relação ao meu trabalho. Que era um grande foco dessa mudança. Era em relação ao trabalho. Como eu disse pra vocês, ano passado muita coisa mudou na minha vida, né? Como vocês já devem ter percebido, né? Pelas coisas que eu já tô contando aqui pra vocês. No final do ano passado, quando eu dizia pra vocês que a vida de quem tá aqui desse lado não é só o que aparenta pra vocês ali nas redes sociais. Não é só o que a gente fala. É por esses detalhes que vocês estão me perguntando agora que vocês acabam entendendo, né? Como por exemplo, ternos de relacionamento, enfim, entre outras coisas. Então aconteceu muita coisa que mudou a minha vida. Mudou minha rotina, mudou as minhas prioridades. Eu fiz novos planos. Eu mudei muito. E essa consultoria me ajudou a entender e a organizar as ideias na minha cabeça. Depois que eu fiz a consultoria, eu percebi. Falei, tá, então é isso que eu quero, então é isso que eu preciso fazer. Então, por incrível que pareça, uma consultoria de imagens que muitos acham que é futilidade, que é bobagem, foi uma psicologia. Eu vou sendo uma sessão terapêutica. A Mica... Micaíla? Que bonito é o nome, Micaíla? Eu gostei. Micaíla Gomes perguntou. Quer dizer, primeiro ela falou. Oi, Caio. Eu também sou blogueira. E fui ver você e te achei muito simpática. Muitas pessoas acham que tenho tudo pra crescer por conta da minha simpatia, alegria e simplicidade como você. Obrigada, Mica. O que te ajuda a manter o foco pra não perder isso? Como ajudar? Eu acho isso muito bacana, porque tem muitas pessoas aí que falam, né, ah, começa a ganhar fama, começa a subir a cabeça. Acredito que talvez aconteça realmente com algumas pessoas, mas eu não sinto que nada mudou. Apesar de ter aumentado, né, são 130 mil pessoas aqui, são mais de 90 mil no Instagram. É bastante gente me acompanhando, tá num ponto já que eu não dou conta de atender todo mundo, infelizmente. Mas, cara, eu continuo a mesma, sabe? Eu acho que quando você tem a tua essência muito bem definida... Primeiro, qual é o seu objetivo? O meu objetivo aqui na internet é levar informação pras outras pessoas, é ensinar alguma coisa pras pessoas. Quero fazer as pessoas terem um sorriso no dia delas, se tiverem desanimadas. Quero que elas aprendam algumas coisas também, das coisas que eu já sei. Quero que a gente troque uma ideia. Eu quero esse relacionamento. Então, não tem por que isso mudar quando tem mais gente me seguindo. Ou quando a minha rotina começou a ficar mais apertada porque eu tenho mais coisa pra fazer. Não tem por que isso mudar, não faz sentido. Você tá aqui pra interagir com as pessoas. Eu não tô aqui pra ficar falando sozinha na câmera e ficar achando que eu sou o máximo. E aí, não dá atenção pra mais ninguém. Cada pessoa nova que me segue, cada pessoa que chega e elogia meu trabalho... Poxa, é uma pessoa nova que me descobriu e que tá gostando do que eu tô fazendo. Como é que eu não vou achar isso o máximo? Como é que eu não vou agradecer um monte? Como é que eu não vou ficar feliz de saber que mais uma pessoa se encantou pelo meu trabalho? Não consigo entender como é que alguém pode não se encantar por isso, sabe? Pode não ficar feliz e não ficar grato por ter alguém que tá gostando do que você tá fazendo. Eu tenho uma gratidão enorme a cada ajuda que eu recebo das pessoas, a cada pessoa que me passa um elogio, a cada pessoa que vem me contar que eu ajudei de alguma forma e que eu alegro o dia dela de alguma forma. Gente, não tem como ficar alheio a esse sentimento. Não tem como não ficar feliz com isso. Eu acho que é muito orgânico, assim, sabe? Não tem por que você mudar com as pessoas. Então foi isso. Quero agradecer muito a quem me mandou a pergunta. Vocês mandaram umas coisas muito interessantes. Fiquei feliz de saber das curiosidades alheias, a patinação que vocês têm de mim. Fiquem ligadinhos no Instagram pra próxima vez que eu perguntar pra vocês, pra me fazerem perguntas. Enfim, e outras participações também que eu sempre anuncio por lá. Dê muito like nesse vídeo aí se você gostou. E se inscrever no canal se não for inscrito. Aciona o sininho também pra receber notificação. Eu sei que o YouTube nem sempre manda, mas eu aviso lá no Stories. Um beijo, muito obrigada a todos que participaram. E até o próximo vídeo. Por que a gente anota as coisas se a gente não olha depois? Não é mesmo? Eu fiz um áudio pra mim mesma. Porque eu sou uma pessoa muito preguiçosa que não queria digitar. Entendem? Entendem? Puta, fazer e... Tô toda engasgada hoje. Porque quando eu faço... Respira. Como é que é, Cris? Que as mãos... Tão branco.